35 anos conhecido como Buxa, ele é suspeito de asfalto e 171 estelionato. A Beni Caetano conta pra gente. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil, Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, de um homem de 35 anos. Ele estava em um ambiente de trabalho, mas a gente vai saber que a situação dele não era de trabalho dessa forma, não. No antepassado dele era outra situação, já é bastante conhecido da Polícia Civil. O delegado Braz Morrone vai trazer os detalhes, o que é que esse homem fazia no antepassado. Hoje ele disse que já teria mudado de vida, estava trabalhando em uma construção, mas agora o mandado de prisão foi feito e como é que foi o antepassado desse rapaz? Então, mais uma ação da DCC-PAT, enaltecer também o apoio da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que nessa ação conjunta com a nossa equipe conseguimos localizar o Buxa. O Buxa é um velho conhecido aqui da DCC-PAT, já cometeu vários assaltos ali no bairro do Bessa, Cabo Branco, Manaíra, aquela região, e já tinha sido preso também por nossa equipe. Ele respondia alguns processos e saiu o mandado de prisão dele. Atualmente, ele estava trabalhando em uma construção civil lá no bairro do Manaíra, mas em virtude desse mandado de prisão em seu desfavor, a equipe conseguiu localizá-lo e afetar a prisão. Em 2020 foi um dos crimes que ele também cometeu, né? Isso. Em 2020, ele e a sua companheira cometeu um assalto, e justamente esse crime que resultou no mandado de prisão. Então, quem falou para a polícia civil, disse que tinha mudado de vida realmente? Ele informou que agora estava trabalhando, não queria mais nada com essa vida, né? Mas, infelizmente, os atos criminosos que ele cometeu no passado estão repercutindo agora, né? Com esse mandado de prisão. Ou seja, a conta chega um dia, né? E agora ele vai ter que pagar pelos crimes que cometeu. Exatamente. O que ele cometeu no passado, hoje a justiça expediu o mandado de prisão e ele agora vai ter que responder atrás das grades, né? Pois é. Ele começou com um pé, se desequilibrou, aí tentou sair da ação, mas o antepassado dele foi complicado. A polícia civil fez um trabalho importante através da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, parabenizando aqui o delegado Braz Moroni pelo trabalho que vem fazendo à frente aqui da pasta. Boa imagem de Alonavô, Abney Caetano, para a sua TV Arapunamban. Pessoal, eu confesso que tive um susto quando mandaram para mim, através do Telepronta, prender o Buja. Porque nós temos uma amiga aqui conhecida como Buja, entendeu? Eu digo, vamos prender. Eu não vou nem dizer, para não dizer que é bullying. Aí deixaram o homem, aí eu fiquei. Digo, não, e ela está aqui, olha. Ficou atrás, aqui. Ei, para cá.